Música Prepare-se, é a hora do sacode Música 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 Prepare-se, é a hora do sacode Música 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 Os terroristas venceram. 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 Outra kill Rima Headshot Prepare-se, é a hora do sacode Prepare-se, é a hora do sacode Muito perigoso Eu tô achando muito perigoso Beleza, vamos trabalhar Olha a bomba Toma Muito boa vez Prepare-se, é a hora do sacode First line, multi-kill, ultra-kill Outra kill Outra terrorista, venceram Play Vamos lá Olha a bomba Não é mais Muito perigoso Prepare-se, é a hora do sacode Olha a bomba Olha a bomba Outra kill Now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.